Por causa disso, porque o metabolismo em si, ele não tem como evoluir. Isso é uma coisa que a gente não vai poder discutir agora, mas ao longo do curso de vocês, a gente vai discutir várias vezes. A questão de que só a informação evolui. Então, se você tem uma reação química que acontece ao acaso, para ela acontecer de novo, a probabilidade é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que nem no tempo biológico, nem no tempo geológico, ela vai acontecer. Então, a gente precisa de um sistema de informação que seja, um sistema de informação que seja, que armazene a informação, para que a informação possa, então, evoluir ao longo do tempo. E esse é, na verdade, o problema dessa discussão entre quem veio primeiro, o metabolismo ou o sistema de informação genética. Quem foi que veio? Sem a menor dúvida, foi o sistema de informação genética. Por quê? O metabolismo é todo baseado em proteína. Proteína precisa de DNA, senão você não faz proteína. Se você... Mas, para fazer DNA, você também precisa de proteína. E aí? Como é que a gente resolve esse... Quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? A verdade é que... O que eu ia mais aceitar hoje é que houve um sistema de informação genética pré-biótico, pré-DNA, que era baseado em estruturas cristalinas e em apenas um nucleotídeo, a adenina. Então, vejam, olha só. Vamos olhar para a figura da adenina. O que é que vocês veem na figura da adenina? Em termos de elementos químicos. Quantos elementos químicos tem ali? Três. Hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, tudo o que você precisa para fazer adenina está num composto chamado cieneto de hidrogênio, que, curiosamente ou não, é um dos compostos mais abundantes no universo. E aí eu não vou estragar a palestra da professora Cláudia Laje, porque se não está programado, eu acho que é uma boa ideia para ela falar de astrobiologia para vocês. Já falou. Então, na verdade, eu estou repetindo ela. Então, na hora que você junta cieneto de hidrogênio, você forma a base nitrogenada. Quer dizer, você forma o nucleotídeo, não a base nitrogenada. E o problema do nucleotídeo? Ao contrário, você forma a base nitrogenada, mas não forma o nucleotídeo. Porque você precisa do açúcar e do fosfato para poder construir, não a informação, mas sim o esqueleto da molécula do DNA. O que tem de muito moderno no DNA não é o sistema de pareamento das bases, e sim esse esqueleto que permite essa molécula ser linear. Essa foi a grande conquista do DNA, porque ele pode ser de um tamanho infinito. Muito bem. Então, o sistema de informação dos ácidos nucleicos... No início havia o RNA, mas e antes do RNA? Não deve ter havido um sistema baseado apenas em adenina, e que não necessitasse de moléculas mais complexas para ser formado, mas que pudesse armazenar informação genética. E esse sistema veio através dos cristais, provavelmente. Por quê? Porque os cristais já têm uma estrutura ordenada. De onde vem a estrutura ordenada dos cristais? Quem é que determina essa estrutura ordenada? Informação analisada, ou não identifica? Por quê? Por quê? Não. Quem é feito um cristal? Qual é a característica de um cristal? Da imagem de um elemento no cristal? O cristal é uma substância pura, feita de um elemento só. Então, quem é que determina que essa ligação vai ser... Essa estrutura cristalina vai ser assim, ou assim, ou assim? Os átomos, né? Os átomos têm propriedades intrínsecas. Então, um átomo de carbono, queira você ou não queira você, tem valência 4, pode fazer 4 ligações e pronto. Então, esses limites estabelecidos pelas propriedades intrínsecas dos elementos vão, o que é? Criar estruturas ordenadas nas quais... E aí aqui a gente tem outros exemplos, né? A metáfora da Bíblia nem está tão equivocada assim. Aonde a gente encontra... Aonde a gente encontra esse tipo de estrutura capaz de receber... Aonde a adenina pode aderir, aonde você pode aderir aminoácidos simples em cima da adenina e criar todo um sistema de informação genética, que é, na verdade, baseado na área, na superfície e não na... Não em uma estrutura linear, mas em uma superfície. Se a adenina é capaz de ligar nessa, nessa e nessa e nessa em células, os aminoácidos que se ligarem ali em cima vão formar uma proteína. Qual é o bacana disso? Isso não é um acaso. Essa estrutura é estável, porque o cristal é estável e vai servir de molde para você ter mais e mais e mais daquela proteína. Quando eu falo de proteína, eu estou falando de peptídeos síndicos formados por alguns poucos aminoácidos, mas que foram ganhando habilidade catalítica, que foram depois evoluindo. Então, o que aconteceu foi uma... O que aconteceu foi uma competição darwiniana para estabelecer o metabolismo. Aquelas proteínas que eram mais eficientes para realizar uma função foram ganhando a competição pelos substratos e pelos produtos, então, foram se acumulando. O bacana dessas teorias é que elas geram um ancestral comum que tem todas as características que a gente precisa. E agora eu quero a atenção de vocês, porque a gente vai relacionar lá com aquele gradiente que a gente viu que gerou isso tudo. Todas as coisas vivas são compostas de células. Todas as células, sem exceção, possuem um compartimento semipermeável para isolamento do ambiente. Todas as células possuem capacidade de realizar reações químicas redutoras de transferências de elétrons, de um doador externo para um receptor disponível. E qual seria o ancestral que possui todas essas características? E aí, a sugestão desse cara é que as primeiras células foram esses compartimentos abióticos. O que é o grande problema, por exemplo, dos... dos... dos coacervados, qual é? Claro, se você colocar fosfolipídios em solução, eles vão formar aquela bolha que parece uma célula, os fosfolipídios vão se organizando, uma membrana, e até aí tudo bem. Agora, um, como formar fosfolipídios? É uma das partes mais complexas do metabolismo. Segundo problema, como colocar dentro daquele coacervado, desse tamaninho, exatamente tudo o que você precisa para fazer a célula funcionar, e mais, nas concentrações exatas, porque as coisas dentro da célula estão em qualquer concentração. Então, uma coisa muito... Então, a ideia tem que ser o contrário. As coisas foram se acumulando, e aí elas criaram um envoltório. Para isso, de qualquer forma, elas precisavam de um envoltório primário, e a ideia seria que esses envoltórios minerais funcionariam como as membranas plasmáticas primitivas. Eles foram suficientes para criar um mundo pré-RNA, onde esses compostos do líquido hidrotermal foram se acumulando, reagindo com os centros reativos de ferro e níquel na membrana, entre aspas, na superfície dessas rochas, foram dando origem a percussores orgânicos, com base também nos aminoácidos, e os aminoácidos simples que eram formados naturalmente, e por competição darwiniana foram dando moléculas mais complexas, apareceram os primeiros ribossomos e tudo mais. Então, dá-lhe para encontrar vestígios dessas minerais, dessas moléculas? Dá para encontrar... Você não encontra o vestígio da molécula, você encontra o vestígio da reação, que é, por exemplo, uma corrosão que só poderia ser feita em determinadas situações. Então, eu coloquei o artigo aqui, é um artigo interessantíssimo. E ele mostra, por exemplo, as evidências geológicas de que isso aconteceu. Muito bem. E só depois disso, quando você já tinha um sistema de... um sistema de informação genética baseado em DNA, um metabolismo celular complexo, que a membrana plasmática, aqui representada em rosa e aqui em azul, foi inventada, provavelmente, independentemente, por dois tipos de organismos, eobactérias e arqueobactérias, que têm uma membrana plasmática com fosfolipídios completamente diferentes, e que não conseguem encontrar um ancestral comum. Então, um ancestral comum deveria não ter membrana.